Agora seu domingo vale um milhão! Ligue já para 0,970, 1,2,3,4! Você vai participar do Gol Show e poderá ganhar TV de 29 polegadas, 5 caros gols zero quilômetro, uma BMW novinha novinha e mais! Um milhão de reais em barras de ouro! Ligue já! 0,970, 1,2,3,4! Vai ficar fora dessa! Atenção para a previsão da Tempo! Fim de semana de ótimos negócios! Uno Yang em 36 vezes de 269! Seu carro 98 zerinho, com preço do tamanho do seu orçamento! Na Tempo você negocia a entrada, seu usado entra na troca, você escolhe como parcelar e seu carro zero vem com IPVA pago! Venha, proponha, negocie! A Tempo tem um plano sob medida para seu bolso! Feira de tempo, marcas de qualidade! Devido ao grande sucesso, a explosão de beleza da Feira da Moda de Campinas continua até domingo, dia 26! Agora, mais bonita, confortável, trazendo os melhores lançamentos da estação! Aproveite, não é liquidação! São artigos de primeira qualidade, direto do produtor, para o consumidor a preços de fábrica! Compre porque é barato! Barato mesmo! Feira da Moda, até domingo, dia 26, no antigo DIG Calçados Taquarau Campinas! Cada era tem um segredo de beleza diferente! Organics é o único shampoo com glucazin, um nutriente natural! Fonte de energia para deixar seus cabelos fortes, brilhantes e saudáveis! Desde a raiz, descubra o segredo para ter cabelos bonitos como Organics! Organics, força, fez a raiz, beleza, até as pontas! Fazendinha Night Club, a mais nobre casa de shows do Brasil! Todo conforto, requinte e privacidade à sua espera! Ambiente aconchegante, ao lado das mais belas companhias! Fazendinha Night Club Lancia Night Club Subtitulou